Olá gente, eu sou Luiz Henrique, essa é a Karen, seja bem-vindos a mais o primeiro vídeo do Dente ou Diversão E hoje estamos aqui com o Dente não ri, onde ela e eu temos que beber água e não ri Eu não sou assim que beber água, mas eu vou ser, como é assim, eu primeiro, vai Eu sou uma menha Olha que dois segundos Não falei Papai, para Fudinho 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 Eu vou usar a capricula para ver a história de idiota Fudinho 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 ó o o o o ó o o o ó o o o ó o o tem que tirar o meu nariz? tchau tchau esse vai ser o último eu tenho que colocar é essa é isso enquanto ela bebe essa porcaria de água se inscreve no canal ative o sininho bebi você não falou pra bebê, menino? falei, tá pra